Glória a Deus, eu saúdo a todos com a gloriosa Pai do Senhor. Amém. Estamos aqui saindo para evangelizar, lá no brejo da Má de Deus. Está aqui a campanha evangelizadora daquilo em Fazenda Nova, nosso proibito Alinaldo, nossa irmã Dilma, irmã Maria do Carmo, Fábio, Jardiele, irmã Ingrid, Taísa, Renê, Elielson, e também o nosso auxílio Aitamar. Estamos aqui e a sua filha Emila aqui na frente. Vamos sair agora para evangelizar, ganhar uma para Jesus, porque ninguém detém a obra santa.